Música Ai que vira hein Ai que vira Ai que vira Ai que vira Ai que vira Gente é só que Aqui na Avenida Brasil que você vê essas coisas Caçapava Caçapava Cara, calçada toda de bagagem Olha É da mulher, ela tá ali em pânico Qual carro? Aquele lá Mas anunciou Ela não pode nem abrir essa porta ali Não, o carro já tá balançando toda hora Não tem como ela entrar pelo vidro não, será? Agora você não vai tirar ela não Não consegue Aí, ó Aí, ó É o trabalho da prefeitura, ó Família, boa noite Olha o estado da Mirandela Principal de Nilópolis Olha isso, meus amigos Olha como que tá isso aqui, hein Olha a nossa vergonha aqui de Nilópolis Olha isso Caraca Uma vergonha Uma vergonha, 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 vergonha mesmo Todo ano é isso aí, ó Meu Deus do céu, cara A nossa Nilópolis aí, ó Aquela fica, ó Aquela filha do rosto O cara gobeu, a filha Fui na metade do rosto Era de rosto O ônibus parou, mas a gente vai bater.